Como joga o adversário, como se posiciona, entendendo aí taticamente o início de jogo no Alfredo Giacone. Paulo Henrique, com liberdade, recebe, ninguém chega na marcação, ele avança, coloca na área, vem o desvio de cabeça! Gol! Quem é que chega no Paulo Henrique? Ninguém chega, ele vai levando, levanta a cabeça, olha, coloca na área, Matheus Peixoto, ataca a bola, cabeceia, dá uma casquinha, desvia, coloca no canto, João Paulo não chega! Valeu a pressão do Juventude, Matheus Peixoto, abertura lá pelo lado esquerdo. Sorriso, abriu espaço, pé direito, teve desvio, pra fora! Olha o Wesley, roubou essa bola, tem um sorriso entrando, a bola é pra ele, sorriso, chega a marcação, busca espaço, pé esquerdo, pra fora! Moisés Ribeiro, tenta a inversão, vai Sorriso, vai mandar a marcação. Felipe Silva, traz a jogada pelo meio, pé esquerdo, Marcelo Cardé! É, tem rebote a chape, bola alçada na área, Giovânio, aí o domínio, pisa, tenta o toque, era pro Buzanelo! Bola sobra com o Wesley, dá até pra bater em gol, pé esquerdo, João Paulo! Olha o perote, 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 bateu fraquinho, bateu fraquinho! Aí a reposição do Buzanelo, boa tabela do perote, Anderson Leite, pé direito, bateu e a defesa do Marcelo Cardé! Felipe Silva, fez o levantamento, pro Giovânio, tocou de cabeça, Marcelo Cardé! Contra-ataque do Juventude, botou ali o Jadson, na recuperação, este é o Wesley, prende o Wesley, protege no pé esquerdo, tocou o Matheus Peixoto de primeira, pra fora! Matheus Ribeiro, novo levantamento pro Fernandinho, apareceu o perote pra cabecear pra fora! Recupera o Juventude, Matheus Peixoto vai se levantando lá pelo outro lado, Chico faz a abertura, Bruninho, pedalou, sai da marcação, bateu o pé direito, teve desvio! Jogadores do Juventude, comemoram, os jogadores da Chape reclamam ali da bola ter tocado no braço do Chico, comemora o Bruninho, e o gol tá sendo anulado.